Nós vamos defender essencialmente a posição dos pequenos estados insulares. Nós estamos em consertação, como sabe, Cabe Verde neste momento preside ao grupo dos pequenos estados insulares de África. Nós vamos fazer uma consertação prévia com as Maurícias, com Comoros, Seixeles, São Tomé e Príncipe, para Guiné-Bissau, por causa do Equipel dos Bizagós, também faz parte dos estilos africanos, para termos uma posição relativamente àquilo que serão as negociações do pós-Cotonou, quer dizer, a parceria entre a União Europeia e os estados da ACP. Nós vamos defender a problemática dos pequenos estados insulares numa visão comum. E nós faremos uma intervenção de aproximadamente 5 a 10 minutos para enaltecermos este aspecto. Mas já há 15 dias falei com a senhora Moguerini sobre este aspecto, a posição de Cabo Verde, respeito a posição de Cabo Verde. Vamos trabalhar para que a problemática dos SIDs seja tida em consideração no pós-Cotonou.